Fala pessoal, beleza? Passando aí pra mostrar pra vocês alguns indicadores, tá? Hoje eu vou estar falando sobre o ADX. Pra quem nunca ouviu falar no ADX, tá? Ele também é conhecido como movimento direcional, tá? Então, qual que é a funcionalidade do ADX, tá? Ele foi criado por Wilder em 1978, tá? Com o objetivo de medir a força da tendência. Não importa a direção, tá? Então, vou mostrar no gráfico pra vocês ali. Mas o conceito que vocês têm que ter na mente é indiferente se tiver numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, o ADX, ele tende a apontar pra cima quando ele entender que essa tendência em vigor ali tem um fluxo grande, uma tendência forte, tá? Então, vocês não podem confundir, tá, galera? Se o mercado tiver, entre aspas, derretendo ali, o ADX vai estar apontando pra cima, mostrando que aquela tendência é a tendência forte em vigor, tá? Então, tomem cuidado na hora de vocês interpretarem pra não se confundir, beleza? Como vocês têm que interpretar o ADX, tá? Esse aqui embaixo é o ADX, né? Vocês têm que procurar olhar esse canto aqui, tá? Porque toda vez que o ADX estiver abaixo de 20, ele está neutro, ele está sem tendência, tá? Quando ele vem acima de 20, ele começa a apontar que pode ser que esteja no início de uma tendência, indiferente se é uma tendência de alta ou se é uma tendência de baixa. Quando ele vem acima de 25, é que a tendência está forte, tá? Está pegando força, está pegando volume a tendência ali. E aí, como que você pode utilizar ele, tá? Pra tentar prolongar a sua operação ou até mesmo pra zerar a operação, tá? Então, ele te dá esse suporte assim. Enquanto ele estiver apontando pra cima, ele vai falar, ó, o ativo tal está com pressão de compra ou de venda, depende da tendência que você estiver vendo ali na hora, tá? Vou mostrar pra vocês aqui no gráfico, ó. Você tem essa região aqui, ó. Um pouco lateral. Certinho, ó. Ativo fez... Pegou força aqui, pegou força aqui, tá? Ele fica lateral aqui, ó. Ele vem perdendo pressão, ó. Reparem, o ativo estava começando a pegar uma pressão de venda. Ou seja, o gráfico estava caindo ali. Quando ele chega numa região e ele começa a perder força, ou seja, ele pode estar sinalizando, às vezes, um fundo, uma lateralidade, até mesmo um topo, tá? No caso aqui, ele está mostrando que tem uma lateralidade aí. Ele vem perdendo pressão, ó. Então, o movimento perdeu pressão lateral ali, beleza? Quando ele vem, ó, pra perder o fundo aqui, ó, já liga meu alerta, porque ele já começa a querer subir. Então, a gente tinha um mastro, praticamente bandeira aqui, ó. Beleza? Quando vem pra romper a continuação da tendência, o ADX começa a mostrar que está entrando fluxo. Ou seja, está mostrando que está começando a ter uma tendência de queda novamente. Então, eu já consigo me posicionar. Por quê? Já tem uma figura que é uma continuação de tendência, que é o mastro bandeira, e o ADX mostra, ó, ó, Eric, está entrando volume de venda de novo. Então, você pode abrir uma operação aí, beleza? E aí, começa a pegar pressão. Reparem que o topo sinaliza praticamente um fundo aqui pra mim, tá? E esse movimento aqui, ó, inicialmente, galera, não é que seja uma tendência de curto prazo, mas aqui no indicador ele está mostrando que a tendência de queda foi embora. E aí, o que eu começo a olhar? Quando ele começa a cair, eu tento operar contra a tendência, tá? Então, já mostrou que está vindo uma correção. O problema é que correção a gente nunca pode identificar o tamanho dela, tá? Poderia ser esse movimento aqui, mas nesse caso foi uma correção que praticamente devolveu todo o movimento, tá? Beleza? Mas aqui, se você tivesse, entre aspas, operando vendido, o mastro bandeira aqui, ó, quando ele chega nessa região aqui, ó, que ele faz esse topo, e ele começa a perder a região aqui, ó, possivelmente, se eu não tivesse zerado aqui, ó, eu teria protegido essa operação pro mercado me tirar aqui. Aí o mercado perdeu tendência, eu teria aproveitado o máximo praticamente da tendência de queda e o mercado me tiraria da operação, tá? Beleza? Agora vamos analisar uma outra informação que a gente tem aqui, ó. reparem. Aqui é o contrário, tá? Aqui praticamente fez fundo, ó. Mostra o sinal aqui, ó. Que, entre aspas, não tem mais pressão de venda, né? E aí vocês têm que reparar o que que o... qual é a interpretação que o gráfico tá mostrando pra vocês. Então, aqui chama a atenção por quê? Fazendo fundos ascendentes, podendo iniciar uma possível tendência de alta aí, tá? Quando ele vem pra romper essa região aqui, ó, reparem, tá? que ele começa a mostrar a pressão de compra aqui embaixo. Então, pra quem não sabe, ele veio, armou um pivô aqui, ó. E o ADX já tá mostrando, ó, ele tá querendo começar a pressãozinha de compra aqui. O que que eu faço? Fico na expectativa. Ele faz o movimento de correção natural dele, beleza? Quando ele vem pro retorno, ele rompe a máxima. O ADX já tá mostrando, ó, tem uma tendência forte. entrando em vigor agora. Eu compro. E aí o ADX acelera também, beleza? E novamente, ó, chega numa região de defesa, ok? O ADX aqui, ó, ele já me sinaliza que começa a perder força. Então, ó, vocês reparem. Ele faz praticamente um topo duplo aqui no indicador, um topo duplo no gráfico. Quando ele vem pra perder essa região aqui, ó. Se eu tivesse comprado, eu teria protegendo, tá? Quando o mercado cede, me tiraria da operação. Mas eu consigo aproveitar essa tendência e essa tendência, tá? Beleza? Essa é a função do ADX. Beleza? Então, lembrem-se, indiferente se o movimento estiver caindo ou estiver subindo, ele sempre vai estar apontando pra cima. E aí, o que a gente pode identificar? Vocês têm que ter a leitura de vocês aí do gráfico dos estudos, tá? Mas ele começa a sinalizar se você pode aproveitar mais aquele movimento ou não, tá? E nesse caso aqui, ó. Se vocês repararem, ele acaba sinalizando pra gente o quê? Quando você vai estudar os gráficos, você começa a analisar que os fundos praticamente começam a ficar ascendentes, né? Então, eu já traçaria uma tendência aqui, ó. E ficaria de olho no ADX. Quando ele rompesse, ó, aqui ele andou 25, né? Pagou. Aqui ele fez um rompimento falso, mas pagava um pouquinho. Aqui ele pegou pressão. Beleza? Pegou pressão. Pagou. Então, vocês... Ele é uma ferramenta que vai auxiliar muito vocês na leitura e na interpretação daquele ativo que você está operando em diferentes... Criptomoedas, ações, pares de moeda, qualquer tipo de ativo, tá? A leitura é a mesma. Você tem que entender o que o gráfico está falando para você ali. Se ele está mostrando que está entrando numa tendência ali, você olha para o ADX para ver se confirma. Beleza? Se ele tiver... Vamos supor aqui, a queda. Mastro, bandeira. Mastro, bandeira. Acelerou, continuou o movimento de queda. Continuou. Movimento de alta, galera. Começou aqui, ó. Mastro, bandeira. Correção. Quando rompe, volta a mostrar a pressão de compra. Então, vocês podem ver que essa ferramenta é muito útil para identificar a continuação também de tendência, tá? Então, tentem, quando vocês forem operar ela, operar o ativo, no caso, e utilizar ela como ferramenta, é sempre usar ela como suporte, tá? Não como definitivo. Você tem que ler o gráfico, você tem que ver o que está acontecendo no gráfico, e aí você já entendeu. Ah, eu acho que está tendo uma figura de continuação de tendência aqui. Opa, deixa eu ver o que o ADX está me falando. O ADX está confirmando, você entra a favor da tendência, tá? Beleza? É justamente para isso, para ele te dar uma confirmação se aquele ativo está em tendência ou não, tá? Beleza? Falando um pouco mais do ativo em si, tá? Quando vocês pegarem o ADX, dependendo da plataforma que vocês estiverem operando, existem dois tipos de ADX, tá? Nessa que eu estou mostrando aqui, Tom, que é o ADX com o DI mais, DI menos, tá? Essa configuração de 14 é uma configuração que já vem, beleza? É padrão. Então, o que ela representa para mim? Vamos supor, eu vou diminuir aqui, tá? Eu vou diminuir para 5. Quando eu coloco em 5, vocês podem analisar que ficou mais bagunçado aqui, porque ele mostra essa tendência mais acelerada. Então, aí, vocês também, depende se você não quiser usar o padrão, você quer adaptar para o teu operacional, você tem que ir medindo essa questão da suavidade ali também, tá? Então, quanto mais curto for, mais rápido é o movimento ali do gráfico, tá? E aí, quanto mais longo ele for aqui, vocês reparem que o movimento no gráfico fica mais lento também, tá? Então, por isso que vocês tem que tentar adaptar o perfil de vocês aí, o operacional de vocês. Por quê? se você faz, entre aspas, scalp, pode ser que um tempo mais curto favoreça, beleza? Agora, se você fizer um position, um swing, esse tempo mais curto, ele vai estar gerando vários sinais falsos para você, tá? Beleza? Então, quando você faz um movimento aí de montar a posição ou para uma operação de swing trade, talvez o mais adequado seja você ter ele um pouco com esse tempo suavizado um pouco maior, tá? Para mostrar um movimento um pouco mais lento. Mas isso é pessoal, tá, galera? Vocês têm que tentar adaptar ele à análise de vocês, tá? Não existe um padrão, não existe uma regra. O padrão, na verdade, é 14. Se você achar que o 14 está dentro do teu operacional, tranquilo, usa o 14. Ah, mas eu acho que para a minha operação de scalp ou de day trade fica muito lento. Eu demoro muito para minhas entradas. Então, vai regulando, vai calibrando ele aí para facilitar o teu operacional, tá? Ah, mas eu acho que muito rápido para mim me atrapalha porque eu tento pegar operações mais longas. Então, você tenta colocar a suavidade dele ali um pouco mais longa para ir adaptando para as suas operações, tá? Mas, no contexto geral, é essa a função dele, tá? Então, ele sempre vai estar mostrando a força daquele ativo, daquela tendência ali naquele momento, tá? Beleza, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aí. Então, utilizem eles, mas primeiro vocês têm que estar fazendo uma análise gráfica, interpretando o gráfico e vocês usam ele como uma confirmação se aquela leitura que você está tendo naquele momento é uma leitura que vai de acordo com o ADX na seguinte maneira. está tendo uma figura de continuidade de tendência? No caso, aqui teve mastro bandeira quando o rompe pega a tendência. Ó, mastro bandeira quando o rompe de novo tendência de novo. Beleza? Então, vocês podem estar analisando assim de várias maneiras ele, tá? Ele pode estar sinalizando um possível topo perdeu pressão mostrou topo perdeu pressão aparentemente sinalizou fundo. Beleza? Então, ele vai auxiliar vocês também na questão seguinte. Se eu estou vendido ele começou a perder fluxo já protege a operação ou eu zero, tá? Por quê? Possivelmente está na hora de uma correção e a correção faz parte do mercado, tá? Beleza? Indiferente se é uma correção no fundo ou uma correção no topo ela sempre vai fazer parte do trade, tá? Beleza, pessoal? Vou estar fazendo mais alguns vídeos aí de outros indicadores mas a princípio é essa correlação que você tem que estar fazendo do ADX com a parte gráfica aí, tá? Ele vai estar corroborando aí para a sua afirmativa se você vai entrar nessa operação com um fluxo uma tendência um pouco melhor ou se você está numa hora de um movimento de correção, tá? E aí você tem que fazer a gestão de risco-retorno e ver se aquela operação que você está analisando ali faz sentido para você Beleza? Fez sentido fica acompanhando o ADX ali para ver se ele está confirmando a tendência ou a correção e tenta prolongar o trade ou até mesmo se você faz uma operação meio rápida e fica de olho na operação de scalp para ver se ele já não está indicando uma correção ali Beleza, galera? Era mais ou menos isso aí Queria agradecer vocês aí e até a próxima Tchau